Olá, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de número 34 de português, continuar falando sobre as diferentes finalidades discursivas, ou seja, os diferentes objetivos de cada texto que a gente lê, que a gente escreve. Vamos lá? Livro 4, Lápis e Borracha, e vamos nessa. Bom, a gente parou na página 65 e vamos continuar a partir da página 66, tudo certo? Estão na página 66 para me acompanhar, então vamos lá. Bom, o objetivo da reportagem, daquele texto que a gente leu lá na frente sobre as finalidades, o que seu filho pode aprender com as mudanças, quatro coisas que seu filho aprende com as mudanças, uma reportagem da revista Crescer. O objetivo dela é informar, principalmente, aos pais sobre a importância das mudanças para os filhos. A tirinha, o objetivo, a finalidade é de divertir, despertar ali o humor, causar humor. Agora a gente vai tentar explicar em poucas palavras qual a importância dos textos a seguir aí da página 66 e da página 67, tá bom? Então vamos lá. A bula de um remédio, olha aqui, 3. Quando não devo usar esse medicamento? Você não deve tomar esse medicamento se tiver hipersensibilidade, ou seja, alergia a ele ou a outros componentes da fórmula. Além disso, vem falando nas bolas o componente, as composições do remédio, como ele deve ser administrado, a dose máxima recomendada, a idade, os efeitos colaterais, o que aquele remédio provoca. Então vem muitas informações ao paciente, porque quem compra e quem vai consumir alguém que está debilitada, está precisando de um medicamento. Informações sobre aquele remédio que ele vai consumir, que ele vai utilizar. Então, o objetivo principal é o de informar. As bolas têm o objetivo de trazer informações importantes, saiu juntinho aqui, gente, depois vocês separem aí, tá? Trazer informações importantes acerca do uso de determinado medicamento, ou seja, serve para informar, ok? Próximo, o texto. Esse tipo de texto, receita. Muito fácil também, né? Para que serve a receita? Qual a finalidade? Qual o objetivo? É da gente aprender como se faz, como se prepara um determinado alimento, determinado prato, né? Aí ele vai trazer os ingredientes, o modo de preparo, como está aqui, ó. Para que a gente possa seguir a receita e conseguir fazer o prato, o alimento da maneira correta. As receitas servem para instruir alguém. Instruir é ensinar, tá? Orientar com o passo a passo do preparo de um alimento, certo? Então, as bolas são para informar, né? São informações, trazem informações a respeito do medicamento. As receitas são para instruir, para orientar a respeito de como se faz um alimento, né? Os procedimentos para o alimento. Uma carta, na página 67, traz uma carta de São Paulo para o vovô Ubiratã do seu neto Cauê. Ele está perguntando ali, como tem passado? O tempo em sua cidade continua quente? Vô, na minha escola... Ele vai contar algumas coisas que aconteceram na escola, né? Que a Bruna cortou o cabelo, a professora deixando-a bem legal, assim como do ano passado. Acredita que todos os alunos estão fazendo menos bagunça e está contando coisas para o avô. Então, qual a finalidade da carta? Na verdade, ele está contando coisas que, de repente, para a mamãe e para o papai, ele conta no dia a dia, porque está próximo, então ele não precisa escrever uma carta para contar. Então, na verdade, a carta, ela tem como objetivo fazer a comunicação entre pessoas que moram ou que estão distantes uma das outras, né? As cartas pessoais servem para conectar pessoas que estão distantes entre si. Gente, vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá bom? Eu expliquei com as minhas palavras, a resposta essa aqui é do livro. Estou vendo como as palavras ficam diferentes, mas todos estão falando a mesma coisa. O importante é você acertar do seu jeitinho. Na página 68, a gente tem uma questão de múltipla escolha que diz assim, os textos apresentam formas diferentes de se organizar e também de objetivos diversos, né? Além da forma de organização de organização, os objetivos dele, dos textos também são diferentes. Então, sobre esses objetivos, fica claro o quê? O que fica claro para a gente? Que depende exclusivamente do tamanho do texto para o objetivo ser alcançado? Os textos podem ser simples como o de informar ou complexos como o de instruir? Só tem esses dois objetivos? Letra C. Dependem do que se pretende com determinada produção textual? O que você pretende, o que você quer? Letra D. Não variam de acordo com o gênero textual? Letra E. Nunca variam, independentemente do texto. Nunca muda. Os textos estão todos iguais. Se eu vou escrever uma bula, tem que escrever igual como se eu vou escrever uma carta? É isso? Não. Então, depende, os textos dependem do que se pretende com determinada produção textual. Ou seja, o texto, ele vai ser escrito, né? Da sua maneira, a sua organização vai depender e a sua forma de escrever vai depender do objetivo que você quer alcançar. Para que que você quer escrever aquele texto? Então, você vai escrever diferente um do outro de acordo com o objetivo dele. Tá bom? Agora, essa aqui é uma atividade que é pessoal. Eu botei as minhas respostas e vocês podem botar de vocês. Aí eu trouxe as minhas respostas, que na verdade são respostas até do livro, como sugestão. Vocês podem, junto até com a mamãe, com o papai, se quiser botar outras sugestões, também pode. Diz assim, que outro gênero textual, não mencionado aqui, você acha que tem objetivos diferentes e quais são eles? A gente viu ali a bula, a carta, o texto lá de jornalístico, né? Que foi a reportagem da revista, o quadrinhos, né? De humor, a tirinha, humor, receita, já falei? Receita, carta, a bula, humor e a reportagem. Cinco tipos de texto que a gente viu até agora na aula 33 e agora na aula 34. Então, que outros tipos de gêneros textuais existem e quais os objetivos deles? Diferentes desses. Tá? Então, primeiro, eu trouxe aqui pra vocês o gênero teatral. Tem um gênero narrativo e tem um gênero descritivo. Tá? Vamos ver o objetivo de cada um? O teatral é de divertir. Você escreve uma peça de teatro pra divertir, pra entreter, entretenimento também, né? O narrativo é entretenimento também. Você vai contar uma história. O narrativo, geralmente, é pra você contar alguma história. Tá bom? Gênero narrativo. E temos o gênero descritivo. Você vai descrever sobre alguma coisa. Ele é informativo porque você vai descrever alguma coisa. E o descritivo é esse. Você vai dizer como é alguma coisa. Descrever, entendeu? Descrever um objeto, descrever um aparelho. Você vai descrever. Contar como é. Tá? Agora, existem também os jogos, os textos de regras, regras de jogo. É um tipo de texto também, que não deixa de ser um texto informativo, né? Mas aí ele tem uma outra estrutura. Ele também tem... Porque tem... Primeiro você faz isso. Segundo você tem aquelas etapas, né? Tem outros tipos de texto que você pode pensar aí. Listas de mercado. É um outro tipo de texto. Lista de mercado. Vão pensando. Vocês podem botar aqui o exemplo que vocês quiserem. Tá bom? O narrativo fica a cargo de histórias mesmo. A gente tem o poema. Lembra? O poema. O cordel. Que são também tipos de textos. Que vocês já aprenderam e que não entraram aí nesses exemplos do livro. Tá bom? Fiquem à vontade para escolherem o exemplo que vocês quiserem para preencher esse quadrinho. Tá bom? E para vocês fazerem pós-video aula, vocês vão fazer uma leitura interpretativa. Agora é com vocês. A gente já fez um lá na frente. Na outra aula a gente leu e interpretou o texto. Na aula 33. Das... Dos benefícios da mudança, né? Para os filhos. E agora, não era uma vez, na página 68, vem o texto, traz o texto. A bailarina de Degas. Aí você vai ler. Tem o vocabulário para as palavras também que são diferentes. Talvez você não conheça. E na página 70 e 71 são perguntas sobre os textos. Esse e tem algumas perguntinhas sobre aquele primeiro texto que a gente leu também. Tá bom? Mas agora é com vocês. Um beijo. E bom trabalho aí. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima.